Estamos de volta com a receita de hoje, que veio das Arábias, e olha, é uma refeição completa, viu? Quando se fala em comida árabe, logo vem à cabeça a esfirra e o kiwi, que pode ser cru. Mas essa culinária tem muitos outros sabores. Um deles é o arroz califa, uma receita típica do Líbano. Ele leva dois tipos de proteína, a carne moída e o frango. Essa mistura é uma marca da cozinha árabe, que preza pela fartura de ingredientes. Para fazer a primeira das cinco etapas do preparo, refogue uma xícara de cebola picada em uma colher de manteiga, acrescente 50 gramas de peito de frango e tempere com sal, pimenta do reino e pimenta síria a gosto. Pimenta síria é uma pimenta, uma especiaria muito perfumada, muito cheirosa. É o que deixa com gostinho de comida árabe. Cubra o frango com água e deixe cozinhar na pressão por 20 minutos. A próxima etapa é preparar 150 gramas do bom e velho arroz branco em cebola refogada em óleo, sal e água. Na terceira fase, refogue 130 gramas de carne moída em uma xícara de cebola e uma colher de azeite. O importante dessa carne moída é ficar mexendo bem, para ela não empelotar. Tempere com sal, pimenta do reino e pimenta síria a gosto e, quando a carne estiver bem cozida, acrescente hortelã e salsinha. Na penúltima etapa, doure na manteiga em fogo baixo, duas colheres de castanha de caju picada e uma colher de uva passa. Para finalizar a receita, desfie o frango e, junto com o caldo, misture com a carne moída e o arroz. Sirva e decore com a castanha e a uva passa. O governo da Itália autoriza a extradição de Henrique Pizzolatto para o Brasil. O ex-diretor do Banco do Brasil, condenado no Mensalão, está em um presídio da cidade de Modena. Henrique Pizzolatto, que tem cidadania italiana, foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão no julgamento do Mensalão do PT. Em 2013, quando foi expedido o mandado de prisão, fugiu para a Argentina e daí embarcou para a Itália com passaporte em nome de um irmão falecido. Na Itália, ele acabou preso por porte de documento falso. O pedido de extradição feito pelo Brasil foi negado inicialmente pela corte de Bolonha e, depois, aceito pela alta corte de Roma. A extradição ficou pendente de uma decisão do governo italiano, que agora aceitou devolver Pizzolatto ao Brasil, diante da garantia de que ele terá seus direitos respeitados na prisão. As autoridades brasileiras têm prazo agora de 15 dias para buscar o ex-diretor do Banco do Brasil na Itália. Dúvidas sobre as imagens no caixa eletrônico levam à justiça a libertar a cunhada do ex-tesoureiro do PT, João Vacari. E ainda nas nossas notícias do mundo político, o Executivo de Empreiteira diz na CPI que duas diretorias...